Nesses cinco sentidos sentem os açoitos e os cubanos Que vivem presos nos planos do circo rude do império Que um palhaço não fere, torrido a desgraça alheia Merecendo mesmo cadeia, e não esses patriotas Que bravos abriram portas ao clarão do socialismo Contindo o terrorismo, a lida das cambalhotas Que viva Antônio Guerreiro, guerreiro poeta do amor Que sonha com o terror voando assim pelos ares Fernando, Relíngan, Gonçalves, Ramon, Gerardo, Hernandes E viva o converse a Gandhi, a paz jamais se desbota Da pele de quem lhe adota, e por ela encara o abismo Contindo o terrorismo, a vida das cambalhotas O mundo clama a justiça, e eu com certeza também Por esses cubanos do bem, que tem coragem de eito De cuba colado no pé, seguindo a trilha da paz Deixando o cuba para trás, eu torço por sua volta A ilha que não desco se esgota, a fonte do comunismo Contindo o terrorismo, a vida das cambalhotas Aponte onde está o erro, se não na mente satã Desse maldito pensão, que se nutre de terror Que criou o mito de um ave Por esse, minha amizade, até quando servia o rei Como um tal Saddam Hussein Fez-o por uma idiota De olho no olho das gotas, das perras do pisma mesmo Contindo o terrorismo, a vida das cambalhotas Só quem é contra o terror, é quem bomba nunca lança Sobre velhos, jovens, crianças E que não invade nações Com fardas, homens, canhões A PT, tão escroto Para mim, não deve estar solto Que prende os patriotas E haja sim, idiota Com a ira do seu racismo Com o fim do terrorismo, a vida das cambalhotas Liberdade, liberdade Vai buscar seus pedestais Cinco alunas da paz Que os perdem do mundo Fazendo cinco estúdios Para lhe defender nas praças Hoje, podaram suas asas E isso, como em revolta Mas amanhã, eles brotam Em chão do socialismo Contindo o terrorismo, a vida das cambalhotas É rio, meus versos simples Como um ar de tapera Que abriga gente tão bela Repleto de muito respeito E tem honra desde o texto E os rios não são nada Diante dos camaradas Que o poema incida nota E o voo pelas belas caibotas Na luta sem revolta Com o fim do terrorismo A vida das cambalhotas E o voo pelas belas caibotas Se lhes recordam Se lhes recordam Se lhes recordam Se lhes recordam Há uma magia natural Há uma magia natural Fluindo no ar Fluindo no ar E viva o Partido Comunista Brasileiro Que vá ao chão azul E no país inteiro E viva o Partido Comunista Brasileiro É força azul Aqui é o Partido É força azul Aqui é o Partido